Ver mais de volta e ó, já diz o ditado que de louco todo mundo tem um pouco, né? Mas, ao longo da vida, a gente realmente é obrigado a lidar com situações mais complicadas, que nos desafiam. Muitas dessas situações mexem realmente com o nosso psicológico. Mesmo com força de vontade, às vezes é difícil lidar, né? Ansiedade, isolamento, tem a depressão. Hoje é o dia em que o mundo reflete sobre essas questões, gente. É o Dia Mundial da Saúde Mental e a gente recebe a psicanalista Adriana Rodrigues. Tudo bom, Adriana? Tudo jóia. Bem-vinda ao ver mais, prazer te receber. Eu que agradeço o convite e agradeço principalmente a tua sensibilidade em trazer como pauta do programa um tema que às vezes é difícil de conversar, mas que é tão necessário, né? É verdade. E a gente convida as pessoas que estão em casa também. Participe do nosso bate-papo pelo WhatsApp, é o 4888226543. Temas super delicados, né? Porque a gente fala às vezes da nossa fraqueza, né? Eu ouço muitas pessoas, ah, eu preciso, às vezes, de um psicólogo, eu preciso falar sobre o que está acontecendo, mas é difícil tomar a primeira atitude, né? Dar o primeiro passo e realmente acreditar que um profissional, ah, é uma pessoa que eu nem conheço, como é que eu vou falar sobre a minha vida? Quanto ele pode te ajudar às vezes, né? É, talvez é justamente essa ideia de fraqueza e de fragilidade que faz com que as pessoas acabem deixando de tomar uma atitude sobre o que vem já incomodando há um tempo, né? E quando, na verdade, esse conceito de saúde, que a própria Organização Mundial da Saúde, que criou esse dia lá em 1992, quando eles definem saúde mental, eles estão falando disso também, que é essa capacidade de você reconhecer os seus limites, reconhecer que precisa de ajuda, né? Então, quando se fala em saúde, quando se fala que eu preciso de ajuda, esse é um indício de saúde, né? Quando a pessoa está muito adoecida, ela às vezes nem consegue fazer essa busca, né? Ou acessar um profissional. Ela realmente resiste a ir procurar alguém mesmo, sabendo que está precisando. Então, não é um indício de fraqueza, pelo contrário, é de força, né? E é um indício de saúde. É, porque falar dos seus problemas, às vezes, é difícil, né? Exatamente, exige. Não é para qualquer um, é um ótimo de coragem também. Exatamente, é um trabalho, né? É um trabalho intenso. A gente sempre diz que não é... A gente sabe que é difícil para procurar, porque é um trabalho que exige que se volte para si mesmo. Exige que se volte para algo que as pessoas, ou que a gente tenta, de algum modo, não ter que lidar. Tenta esconder de algum jeito, né? Mas que acaba aparecendo em alguma situação, né? Às vezes, tu passa a vida toda reprimindo o que está te incomodando, mas isso escapa em alguma hora em que você realmente precisa se posicionar numa situação, precisa dar conta de alguma coisa que vem ali. Tenta colocar para debaixo do tapete, ou foca no trabalho, uma hora aparece, sei lá, uma alergia. Exatamente. Coisa diferente no corpo que ninguém imaginava. Muitas vezes é a depressão também, né? A gente vê, às vezes, crianças, adolescentes, tem a questão do bullying, o quanto é difícil enfrentar isso, esse enfrentamento. Tem a depressão, transtornos alimentares também, né? Nem os mais jovens escapam disso, às vezes, né? É, na verdade, eu até diria para você que hoje o que a gente vê muito são crianças e adolescentes em sofrimento intenso, né? Então, não é mais algo que os adultos manifestavam e continuam manifestando, né? Em formas diferentes. Mas hoje, como a gente tem essa linguagem do mundo virtual e essa realidade virtual em que as crianças se inserem muito cedo, você vai ver sintomas disso muito cedo também. O bullying que sempre existiu, na verdade, né? Mas que era restrito a um ambiente escolar, por exemplo, hoje ele atravessa as redes sociais e isso ganha uma dimensão muito grande, né? Então, uma briga de amigos, por exemplo, em sala de aula, de repente, vai para as redes e isso toma uma dimensão muito grande e um nível de sofrimento muito grande para a criança também, né? Causando uma série de outros problemas. E a criança e o adolescente, nem todos eles dizem do problema, né? Então, eles às vezes se isolam, eles não falam sobre isso, apresentam outros sintomas que não exatamente esses mais visíveis. Então, é preciso que se tenha uma sensibilidade para entender que tem um sofrimento ali, né? Que não é porque é uma criança ou porque é um adolescente que isso vai passar ou que... E a gente recebe adultos e jovens adultos que falam desse sofrimento lá na infância e na adolescência e que sinalizaram de algum modo, mas que isso passou como ah, isso da adolescência, a transição vai passar, daqui a pouco melhora, né? Quando, na verdade, já é um problema que está colocado ali e que precisa ser trabalhado, né? Isso vale também para os mais velhos? Nesses dias, o primeiro de outubro foi o dia do idoso e a gente recebeu uma geriatra aqui ela falou que a gente tem um olhar acostumado a pensar que o idoso é realmente uma pessoa triste, é uma pessoa melancólica, ela disse não, isso já é indício, não precisa necessariamente o idoso ser sempre assim, né? A gente tem que ter uma atenção, daqui a pouco a pessoa não era e se tornou, né? A gente parece que acha isso normal, né? O idoso ser mais triste, não ser tão ativo socialmente, enfim, né? É, você está me falando isso, eu estou lembrando que é justamente essa a queixa dos idosos e também dos adolescentes, né? Desse momento de um certo intervalo em que a sociedade não consegue acolher isso que está acontecendo tanto a transição para a idade, para a adolescência quanto esse momento do envelhecimento em que tem um sofrimento ali que é orgânico que é do corpo, que é uma elaboração de uma vida que vai se fazendo e que sim, tem um sofrimento tem uma reorganização da vida que tem que se fazer para poder acessar esse novo momento aí, né? E realmente o sofrimento não é parte disso não deve ser parte disso, né? Se você tiver um lugar para elaborar essas preocupações e os medos que vêm com essas mudanças na vida você pode conseguir atravessar essa fase com um pouco, com bem menos sofrimento ou que isso nem faça parte, talvez, né? Muito bem, o Tiago está perguntando para a gente ele gostaria de saber se usar celular demais faz mal para a saúde mental Tiago, vamos ver Pois é, Tiago a gente tem visto que tem se feito algum sintoma do uso do celular das tecnologias todas porque é uma opção que se faz quando você está interagindo ali virtualmente em excesso você está retirando essa energia que você poderia dispor em outros laços aí familiares, uns amigos você está colocando em outro lugar não que as redes não sirvam para a amizade para se fazer esses vínculos também e a gente tem que aprender a lidar com isso mas o excesso o problema é o excesso, né Tiago? então talvez se faz mal faz mal pelo excesso Bom, a gente está falando de excessos ontem o rapaz não se identificou mas ele disse que tem despersonalização isso ele descobriu na internet nem o psiquiatra sabe muito desse assunto e pergunta se você pode ajudar, Adriana o que seria despersonalização, gente? Então, como é o nome dele? Ele não se identificou Ah, não se identificou Bom, primeiro que é preciso que você não sei como é que você fez esse acesso mas é preciso que você procure um profissional que possa te ouvir e que possa localizar o que você realmente está sentindo e que você possa nomear isso de algum jeito porque se ele procura isso através da internet a internet é um universo então tem muita coisa bacana que você pode utilizar bem mas tem muita coisa que também tem esses diagnósticos que são padrão então você preenche um questionário e se der três alternativas você se enquadrou então você tem um diagnóstico tal e isso é muito complicado porque isso pode tamponar um outro problema então a gente não saberia dizer para ele do que se trata essa despersonalização ele precisa procurar alguém que possa ajudá-lo a entender qual é o sofrimento que está colocado aí e que... Até porque ele mesmo já falou que era despersonalização ele não falou quais são os sintomas que ele tem ele só falou o nome ele não precisa exatamente o que ele tem então a melhor coisa é procurar um profissional da psicologia um psicólogo, um psicanalista um psiquiatra, um psicólogo esse psiquiatra pelo visto não conseguiu atendê-lo então trocar de profissional trocar já um outro muito bem tem mais perguntas por aqui ela não se identifica mas ela diz que sente muito medo de tudo até passa mas ela tem dor em todo o corpo ela queria muito ajuda ela diz isso chega a ser um sintoma de fibromialgia aquela dor que se faz exames, exames e não sabe de onde vem exatamente os exames, tudo normal e às vezes tem relação com a questão da cabeça mesmo, Adriana? é muito comum isso essa dor não localizada essa dor que dói e que não se consegue diagnosticar por meio de outros exames isso que não tem nome então em geral isso se trata de um sofrimento em que é preciso que se tenha um trabalho que o sujeito consiga trabalhar e localizar de onde é que vem isso de que forma isso afeta o corpo porque sim, o sofrimento psíquico pode afetar o corpo e com essa aparência de sintomas orgânicos mesmo claro é o que as pessoas chamam de estresse isso daí às vezes é estresse às vezes é questão da cabeça mesmo está aí a dica para Maria Duarte nossa telespectadora que se identificou agora para a gente poder terminar a nossa conversa eu sei que o tema da campanha do Dia Mundial da Saúde Mental é dignidade na saúde mental primeiros cuidados psicológicos em saúde em situações de crise então estão se dedicando esse ano à questão da crise Adriana a gente pode pensar aqui no Brasil catástrofes naturais a questão da violência também em algumas comunidades em alguns pontos também porque é isso que você está dizendo é importante pensar que assim como a gente está conversando agora nesse momento aqui no mundo inteiro pessoas estão se reunindo para tratar desses problemas e para tratar da invisibilidade desse sofrimento mental e do preconceito do estigma que tem em torno disso e hoje nesse momento que a gente vive de uma certa crise mundial aí mesmo os fenômenos das guerras das violências da imigração das catástrofes naturais isso tem acometido milhões de pessoas no mundo todo e a gente não precisa ir muito longe para ver que nosso estado é um estado que também sofre vez ou outra com as catástrofes ambientais por exemplo e tem uma série de profissionais envolvidos com esse trabalho então a campanha esse ano ela também tem essa ideia de cuidar do cuidador de cuidar daquelas pessoas que prestam o serviço que se deparam com essa violência toda com esse horror dessas situações que não são excepcionais e que precisam estar preparados para lidar com isso então tem esse enfoque também muito bem o importante é a gente também não subestimar alguns sinais que algumas pessoas dão porque como a gente estava falando antes da entrevista começar gente às vezes tem uma dor física ou tem machucado aí a gente já sabe que profissional procurar às vezes a dor é psicológica ela não aparece de alguma forma se não por meio do comportamento e aí a gente não procura o profissional que tem que procurar dia mundial da saúde mental fica aí o alerta para a gente poder procurar psicólogo psicanalista psiquiatra profissionais que realmente podem nos ajudar a entender as coisas que são difíceis para a gente enfrentar muitas vezes a ideia da campanha é justamente essa ela se desenvolve já há 24 anos sempre no dia 10 de outubro já muito se avançou nos últimos 24 anos mas o apelo ainda é para que a sociedade como um todo se mobilize ou se sensibilize para que possa acolher o sofrimento mental assim como se acolhe uma outra um outro sofrimento orgânico visível e que se dá um lugar para isso então para que se possa dar um lugar de respeito de dignidade para se tratar para se trabalhar com o sofrimento mental e poder a partir daí oferecer outras possibilidades Adriana Rodrigues adorei a tua presença aqui no Ver Mais adorei o nosso bate-papo obrigada que agradeço parabéns pelo trabalho de todos vocês profissionais da saúde mental gente Ver Mais volta já fica por aqui que já já tem mais informação bacana para você e aí